Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno, sou programador, e eu vou falar um pouquinho sobre PCA, Principal Component Analysis. Vou começar mostrando algumas fórmulas, só para dar uma explicação prévia de alguns fatores que influenciam quando você vai fazer o uso do PCA. O que pode ser positivo ou negativo. Isso daqui é só o símbolo do somatório, para entender os cálculos depois. Variância é algo bem importante quando você vai estudar o PCA, porque o PCA se baseia nesse conceito de variância. Variância é o quão espalhados os pontos estão a partir da média, da média do conjunto. Então, o PCA, quando ele monta os componentes, ele dá preferência aos dados, ao eixo que tem maior variância. Então, por exemplo, quando você vai aplicar o PCA, é importante que antes você normalize os dados, porque se eles não estão normalizados, você pode ter dados que... pode ter uma unidade de medida muito maior que a outra. Por exemplo, você tem um dataset de ouro, daí você tem a unidade de gramas, ou quilo, e a unidade de valor, que é em reais. Então, você tem um quilo, ou 500 gramas, valendo milhares de reais. Então, o PCA vai acabar tendo muito mais... dando muito mais prioridade para a unidade de medida valor do que para as outras. Isso não é bom. Aqui é a fórmula do desvio padrão, que é só a raiz quadrada da variância. Aqui eu botei alguns exemplos disso que eu estou falando. Por exemplo, o quadro à esquerda, ele é a variância de um conjunto de dados com cinco pontos, num range de 1 a 5. Então, ali em cima tem o valor da variância e do desvio padrão, e o quadro à direita é esses mesmos valores normalizados, no caso. Como pode ver, a variância da esquerda é 2.5, e da direita é 0.15. Nesse caso aqui, novamente, você tem um range de 1 a 5, com cinco pontos. Só que a variância já aumentou lá em cima, 2.7. Isso porque o cálculo da variância envolve calcular o quadrado das diferenças. Então, como você tem um ponto muito distante, quando você vai calcular o quadrado disso, acaba gerando um valor maior. E ali à direita, de novo, os dados normalizados. Aqui. Aqui é só para exemplificar o quão importante é essa parte da normalização. De novo, à esquerda tem um conjunto de dados com cinco pontos, só que agora eles variam entre 0 e 90. E nesse caso, a variância foi para 1.484. Já no quadro à direita, ele está 0.18. Algo bem mais próximo do que o quadro anterior. Só para dar um entendimento do porquê é importante normalizar. Correlação. Eu botei uma explicação breve também do que é... para que serve a correlação. No caso, utilizando esse cálculo do Pearson. Basicamente, ele te dá um resultado que varia entre menos 1 e 1. Então, o mais próximo esses valores estão do 0, menor é a correlação entre os pares de variáveis que você está tentando identificar essa correlação. Conforme ele vai se aproximando do 1, significa que esses valores estão crescendo juntamente. Por exemplo, se você tem 0.3. Ambos estão crescendo na mesma direção, só que um pode estar crescendo mais rápido que o outro. Conforme isso vai se aproximando do 1, mais na mesma frequência, esses dados vão crescendo. Quando o dado é menor do que 0, é porque eles estão na direção oposta. Então, conforme um cresce, o outro diminui. Um valor aumenta, o outro decresce. Aqui, só duas classes de redução de dimensionalidade, que é onde o PCA se classifica. Tem a Feature Selection e Feature Extraction. Eu botei o nome em inglês, porque eu não sei o nome correto em português para definir isso. Mas, basicamente, o Feature Selection é quando você tem um conjunto original de features e você simplesmente faz uma seleção daquelas que você quer utilizar. Você não modifica esses valores. Só descarta algumas dessas features. Daí, aqui eu botei dois exemplos de Feature Selection, que é o Variance Threshold, que, basicamente, você define um limiar de variância para aquela feature. Então, o resultado da variância deu 3, de uma feature deu 5, de outra deu 10, e de outra deu 15. E eu quero um limiar de 7. Então, aquela feature que está abaixo de 7, que tem 5, é descartada, por exemplo. Esse daqui é outro, que é o Correlation Threshold. Nesse caso, é utilizando aquele cálculo da correlação. Você, basicamente, calcula a correlação entre os pares, todos os pares de features que você tem. Quando a correlação é maior do que o limiar que foi estabelecido, você remove um daqueles pares, uma das features daqueles pares, porque se elas são muito próximas, a correlação é muito alta, significa que uma delas talvez não seja tão importante. Feature Selection também tem esse... Eu coloquei algoritmos genéticos, que é um outro exemplo. Nesse caso, o que se faz é definir os indivíduos, os organismos do teu algoritmo genético, como subconjuntos de features. E daí, cada uma dessas features desse indivíduo é um gene, no caso. E daí, utilizando o conceito de algoritmos genéticos, mutação e crossover, vai fazendo combinações de features e aplicando uma função de aptidão. Então, aquela função que... Aqueles indivíduos cuja função de aptidão retorna um resultado melhor, passam para a próxima geração. E aqueles cujo resultado não é bom, são descartados. E agora, falar um pouco de Feature Restraction, que é onde se classifica o PCA. A ideia do Feature Restraction é que você não seleciona subconjuntos de features. O algoritmo vai, na verdade, tentar gerar um novo conjunto de variáveis, baseadas nas originais, fazendo combinações e tentando extrair informação dessas features. Então, aquilo que ele não vai considerar muito importante, acaba sendo, talvez, descartado. Ou, talvez, fundido com uma outra feature. Algo do tipo. Aqui eu botei uma tabelinha de alguns algoritmos de redução de dimensionalidade. Eu não falei do LDA, mas esse LDA, pelo que eu entendi, é algo próximo do PCA, só que ele é utilizado em aprendizado supervisionado, no caso. O PCA não é para aprendizado supervisionado, mas pode ser utilizado para isso também. Daí eu botei aqui um conceito de hiperplano, hiperplano é só um espaço com menor de dimensões, um número menor de dimensões. Então, tem 4D, fica 3D, 3D, 2D, e assim por diante. Só para conceituar ali a descrição do PCA. Então, o PCA, de novo, é um método para encontrar, para reduzir as dimensões do seu dataset. E ele faz isso tentando preservar a variância. Então, ele tenta encontrar os eixos dentro do espaço que garantam a maior variância possível. e depois ele elenca isso de forma decrescente. Então, o primeiro componente vai ter a maior variância do dataset, o segundo componente, a segunda menor variância, e assim por diante. Mais ou menos isso. Só que esses componentes não se correlacionam. Então, um não tem ligação direta com o outro, no caso. Uma coisa bacana do PCA é que você consegue, depois que você executa o algoritmo, você consegue ter a quantidade de variância de cada uma das features resultantes. Então, você consegue estabelecer, eu tenho um dataset com 500 features, e eu quero encontrar a quantidade que seja reduzida, a quantidade de dimensões seja reduzida, até preservar 95% da variância. Então, como você sabe quanto de variância tem em cada componente, e de forma decrescente, você consegue selecionar quantos componentes você quer manter para atingir aquela variância. Isso eu vou demonstrar um pouco depois com o código no Python. Utilidades. Justamente para você talvez não precisar ter que ficar analisando os dados, então, ele ajuda nessa parte, não ter que ficar encontrando o que talvez ali tenha maior importância, o que talvez seja só ruído. O PCA já faz isso pelo desenvolvedor. Pontos positivos. Ele torna a execução de algoritmos mais rápida, justamente porque você não tem mais uma quantidade de features tão grande para lidar, quando depois for utilizar algum algoritmo de aprendizado. E evita overfitting, porque ele remove justamente essas features que talvez não tenham tanta importância. Essa questão da variância. Se não tem muita variância, talvez não seja tão importante ser mantido. Algumas limitações. Ele é sensível a outliers, porque justamente por causa dessa questão da variância, se você tem um dado com um outlier, que não foi tratado, e ele distoa muito da frequência dos dados, da média dos dados, ele pode gerar um ruído ali no cálculo e afetar negativamente o PCA. Aqui é um exemplo de como o PCA talvez não seja legal utilizar ele com algoritmos de aprendizado supervisionado. porque aqui vocês conseguem ver que, imagina que só tem duas features, x1 e x2. Nesse caso, o PCA descobriu que o componente mais importante fica nesse eixo, porque é onde tem maior variância. Então, aqui tem o plot do PC1, não, aqui tem o plot do PC1, que é só uma forma simplificada de visualizar. Mas dá para ver que o PC1 vai do menos 75 a 75, enquanto o PC2 vai só do menos 20 ao 20. Então, ele tem uma variância menor, o PC2. E aqui, só separado cada um deles, o PC1 de novo, menos 75 a 75, e o PC2 menos 20 a 20. Quando você aplica aquilo a um... você precisa aplicar isso a um aprendizado supervisionado, nesse caso, ele se sai muito bem, porque você tem os vermelhos como sendo uma classe e os azuis como sendo outra classe. E aqui você vê que o PC1, que é o mais importante, que tem a maior variância, preservada, ele corta bem no meio as duas classes. Então, nesse caso, ele se aplica perfeitamente. Já o PC2, como pode ver, não é tão bom assim. Aqui é um exemplo em que ele não se sai bem. Justamente porque ele não está dando a mínima para as classes dos pontos que você tem no seu dataset. Ele não liga para a classificação. Então, de novo, ele vai manter o PC1 como sendo esse eixo, com maior variância. Só que isso não é uma boa métrica de classificação, porque, como você pode ver, aqui no PC1 você tem pontos vermelhos juntos com pontos azuis e isso não é uma boa forma de dividir. Nesse caso, o componente que seria o mais importante é o PC2. Só que para o PCA, ele não leva isso em conta. A classificação não tem importância. Então, se você fosse aplicar isso em um aprendizado supervisionado, talvez manter o PC1 fosse a coisa errada a se fazer. Aqui eu só coloquei algumas observações, que geralmente ele é utilizado com aprendizado não supervisionado, justamente porque ele não liga para a parte de classificação dos dados. normalizar, que eu já citei antes, é importante sempre normalizar, justamente porque ele não dá tanta importância a features que têm unidades de medida muito maiores que outras e podem acarretar na escolha errada dos eixos e dos componentes. Coloquei algumas fontes. Eu vou mostrar agora um pouco o impacto. Como utilizar... Aqui eu fiz um código utilizando, aplicando o PCA, naquele dataset MNIST. Não sei se vocês conhecem, mas é um dataset de dígitos escritos manualmente. Então, são imagens de 28 pixels por 28 pixels. Então, isso dá um total de 700 e... 730 e poucos, eu acho. Features. 64? 84. Ah, 84. É. Então, a ideia aqui é identificar quais features o PCA considera mais importantes e testar a precisão do algoritmo de aprendizado utilizando essa quantidade de componentes menores filtradas pelo PCA. Então, eu vou primeiro executar ele e depois mostrar o código, acho que é mais interessante. Então, ali tem só uma prévia do dataset, alguns exemplos. Algumas informações, ele tem 42 mil registros e 784 features. Eu separei em um conjunto de testes e treinamento. Então, o treinamento tem 29 mil registros e o de testes 12 mil. Então, lá no algoritmo eu vou mostrar depois, mas eu coloquei uma quantidade de variância que eu desejaria manter de 95%. E ele identificou que precisaria de 311 componentes para alcançar essa taxa. Ali embaixo tem a precisão de treinamento que eu obtive com o PCA, com o dataset filtrado pelo PCA, com 311 componentes, de 86%, e utilizando todos os componentes, que é o equivalente a não executar o PCA, teve um resultado de 81%. Agora, vou mostrar aqui um pouco o código. Bem, aqui eu, nessa linha aqui eu carrego o dataset, basicamente. Primeiro eu separo a coluna dos labels da coluna das features, então tem o Xtrain com as features e o Ytrain com os labels de cada registro. Aqui eu separo, nessa linha eu separo em conjunto de testes e conjunto de treinamento. Eu utilizo uma taxa de 30%, então 30% do conjunto vai para testes e o restante para treinamento. Aqui eu defino que eu quero uma taxa acumulada de variância de 95%. E eu criei essa função getComponents, só para demonstrar como que é possível tu definir, identificar quantos componentes são necessários para atingir aquela taxa. Então, primeiro eu recebo como parâmetros o conjunto de treinamentos e essa taxa que eu desejo alcançar. Instancio esse Standard Scaler só para normalizar os dados, como eu disse, que é importante. Instancio o PCA, aplico o algoritmo em cima do meu conjunto de treinamentos e o Scikit-Learning já tem essa variável, Explained Variance Ratio, que te permite identificar quanto de variância tem em cada um dos componentes. Então, aqui o que eu faço é iterar por essa lista e eu vou incrementando. A cada componente que eu vou obtendo, eu incremento a quantidade de componentes que são necessários para alcançar a taxa e incremento essa variável variância acumulada. Quando ela é maior ou igual ao valor que eu desejo alcançar, eu simplesmente saio do loop e retorno a quantidade de componentes que são necessários, no caso, para alcançar essa taxa. Aqui no final, eu executo essas duas funções para identificar a performance do algoritmo utilizando, no caso, esse N Components, que foi retornado pela função anterior, que eram 311 componentes, para atingir 95%, ou, então, com todos os componentes do dataset, que são 774 features. Aqui o código é muito parecido. De novo, eu só normalizo os dados, o conjunto de treinamentos de testes, no caso, defino aqui, no caso, aqui embaixo, eu não passei o número, não passei nenhum parâmetro para essa função, para essa classe IPCA. Então, eu deixei ela computar todos os componentes, primeiro. Na verdade, ela sempre computa todos os componentes. O que muda é a quantidade de componentes que ela vai te retornar depois. Então, aqui em cima, a diferença é que eu estou passando a quantidade que eu quero, porque eu quero testar com 311 ou 784. De novo, eu executo esse fit transform, que é a execução do algoritmo em si. E depois, testo o resultado com uma floresta aleatória. Aqui eu vejo a predição do classificador. E obtenho a taxa de precisão, no caso. Bem, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Alguém tem dúvidas? Muitas. Não, tá? Não, tá? Só deixa eu mostrar aqui, eu tinha um outro dataset que é de flores, se eu não me engano, também, mas esse é bem mais simples, eu vou executar só para mostrar uma coisa. Aqui, eu só estou mostrando a quantidade de variância que é armazenada em cada um dos componentes quando eu executo o PCA, nos componentes que ele retorna. Então, pode ver que em cada, eu primeiro defini que eu queria com quatro componentes, depois com três, com dois e com um. O componente zero, ele sempre retorna a mesma quantidade de variância. Então, se tu define que tu quer só dois ou três componentes, não é que ele vai guardar toda a variância do dataset original naqueles três componentes. Ele só coloca esses componentes de forma decrescente, de tal forma que o primeiro componente seja o que tenha maior variância. Então, tu consegue, tu não tem que pesquisar cada um deles para chegar na soma que dá na taxa que tu está buscando. É só tu ir do primeiro, do segundo, do terceiro, até alcançar aquela taxa que se busca. A precisão do treinando com quatro, com três, dois ou um componentes, não teve diferença nenhuma nesse exemplo. Então, na verdade, é que eu cito teorias. Se eu tentar normalizar com aqueles e-score, talvez, não sei. Porque aqui, se tu ver, ele está normalizado no range. Tanto o x1 quanto o x2 variam de zero a 100. Então, eles estão no mesmo range, no caso. Ah, sim. Eu não sei se isso influenciaria, no caso. Eu não sei se você verificou, mas eu peguei de um blog de um indivíduo. Bem, o que eu acho que dá para tirar é que o PCA não me parece ser uma técnica bacana para tu usar com algoritmos de aprendizado supervisionado. Como eu disse, tem o tal do LDA, que parece ser algo próximo do PCA, mas que se sai melhor com... ele tem essa ideia de tu ter classes para os pontos do teu dataset. Então, parece ser muito mais coerente tu usar o LDA para aprendizado supervisionado do que o PCA. O PCA, a ideia dele mesmo é utilizado em algoritmos não supervisionados. Tu não tem classificação, tu está tentando buscar, clusterizar os dados, encontrar padrões, no caso. Mas dá para usar também com aprendizado supervisionado. Talvez a questão de verificar se a performance é boa ou não. É, às vezes é questão de testar, né? Eu digo, é que como tu tem... Como tu já tem algoritmos de redução de dimensionalidade que são com foco em supervisionado, talvez não faça tanto sentido usar... Isso aqui? É. Aqui. Então, aqui. Aqui. A questão é buscar figurinhas. 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 Obrigado.